A minha carreira existe uma fase Gabiante, Esmaelove, depois Esmaelove. Ela era a abertura que a gente precisava para fazer com que as pessoas compreendessem que esse trabalho também poderia ter espaço. Apareceu uma coisa de onde ninguém esperava. Veio uma música brega, veio a música do Pará, que teve evidência. Todas as minhas ex me ligaram perguntando se eu tinha feito para elas essa música. Pará, que teve evidência.